Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe 350 Lucas, 350 o que você encontra e o Global Risk venceu e aí o fogo no buraco a granada é o clã ela já pensou para as consensões não sabe de ela não é automático a gente pode entrar qualquer um é a não tem um água vai para é um corredor do ponto aí aí vai lá no outro dois trouxas muitos trouxas o nada e o 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 procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição o 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